Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um videozinho de leste E bom galera, lembrando que esse vídeo é continuação do vídeo de ontem, tá bom? Caso você não tenha assistido o vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, trova, lá do canal da Costa TV, tá bom? Então corre lá, segue o Alfa também na Costa TV, bem, que eu vou ganhar um monedinho A bamba! O Alfa vai ganhar um monedinho por cada um de vocês que tá seguindo o Alfa lá, bem Então corre lá, segue o Alfa pra apoiar, bem, olha lá, vem o Platinho aqui dentro da Counter Ride Platinho, cadê você? Seriguela, eu sei que você tá aí rodeando de bicicleta, a base é sua? A base era sua, quer dizer, né? Eu fiz a pergunta errada, Platinho, quer fazer amizade? Então vem aqui fazer amizade com a todo do Alfa, bem Pera aí, Platinho, olha o sapato, vamos morrer com a bota Respeito ao Alfa, bem, valeu Platinho, olha, tamo junto, tá nóis A bamba! Coitado do Platinho, eu acho que ele foi lá na... Eu tinha saído com a bicicleta pra fazer a missão de ar, né, daçada de cartão Quando voltar não tem mais barco Oi, tadinho do ciruguelo Pior que ele nem cama não colocou aqui Sinto muito Platinho, mas infelizmente vai acordar na praia, viu? Sinto muito bem Bom, primeiro deixou o ferro aqui, não, deixou, acho que foi sulfuro e carvão, meu Deus Ei, Platinho, Alfa, até a fundação tava de madeira, não precisava nem de bomba pra arredar isso aqui Mas é a vida, né, ciruguelo, eu vou ter que roubar essa bicicleta, viu? Sinto muito, mas é mais, valeu Platinho, fui! Tendo meu jarvãozinho aqui, galera, eu vou terminar de roubar meu outro jarvãozinho aqui agora Eu tô com dois jarvãs no servidor, né, e depois eu vou fazer a base principal Um do jarvão já não cabe mais nada, não cabe literalmente mais nada no servidor, dentro do jarvão Tá tudo full já Ih, faltou ferro Ixi, esse aqui não tá com baú grande ainda Mas não tem problema, já vamos colocar os baú grandes agora, Ben Vem, Platinho, tô te vendo aí, tava inspirando pro lado de fora, veio buscar essa bicicleta, veio Você vai ganhar só chulo, Ben, tome Eu comprei essa bicicleta e agora tomo o troco em bala Toma, morreu uma bosta Respeitável, valeu, Ben, tamo junto, é nóis Além de perder a bicicleta, ainda perdeu a vida, coitado Platinho Bom, começar o... continuar os nossos raidzinhos, né, Trova? Os Platinhos tá querendo começar a fazer base agora Então os Platinhos já entrando agora, o servidor tá entrando atrasadíssimo Ah, bamba E já sabe, né, Platinho, ó, se que entrou no mesmo servidor do Alpha, você já vai tomar o famoso E ainda mais entrar atrasado, Platinho, aí você tá lascado Aí você tá pedindo pra perder, pra tomar prejuízo, né, Ben Perder tempo da sua vida, né, Platinho, ó Porque toda base que você fizer o Alpha vai raidar, ah, bamba Platinho, ixi, dormiu Dormiu, a base sumiu Platinho, vamos acordar, bem, ah, bamba Esqueci de olhar o nome dele Nossa, coitado, pior que ele fez a missão de ar aqui, eu acho que ele não conseguiu upar aqui Por causa das outras construções, construção tem aqui perto, né Aí foi querer upar pra pedra, não deu, não deu poupar por causa da quantidade de construção E você já tava fazendo só a missão de ar, né, Trova? Que ela construiu quatro fundação, colocar sete paredes, uma porta, quatro tetos E aí acabou de existir, fazer base, eu falei, ah, vou fazer só a missão de ar Aí acabou, pensa, não, quer saber, vou fazer meu jarvan aqui mesmo Já tá perto da sala de cartão roxo, já tá perto, tem uma caixa de arma que sempre aparece ali Vou fazer a base aqui mesmo E aí ficou um monte de construção em volta E aí foi isso mesmo, ó, ele colocou a cama, colocou a forja, colocou tudo aqui, ó Acho que ele que desistiu foi de servidor, não foi nem do local de... Oxi Ah, vai ficar de agotinho, não vou colocar o do gabinete, não Vamos embora, vamos triturar essas coisas aqui Oi, Platinho, tô te vendo aí, bem Você foi lá buscar o combustível, esse combustível, meu bem Toma, eu vou bosta Respeito ao, bem Vamos embora, eu vou ali triturar essas coisas aqui, galera Tem o que precisa de pano, né, steel também Que eu quero fazer a base principal Então eu vou precisar de bastante steel também, né, tropa Ó, os bootszinho também, matar bastante esses bootszinho O máximo que eu fiz, galera Nossa, senha 1 ainda? Ninguém fez a de senha? Como assim, bem? Opa, engrenagem, que é o mais importante, não tô pegando? O que é isso, Platinho? A pedra não é tão importante, não, mas é a engrenagem Mas eu vou até guardar umas coisas mais importantes aqui, pra eu não ter querido perder, né Ó, tem combustível, boa Acho que Platinho tinha pegado combustível aqui Na verdade, acho que ele tava indo lá pra aquela base, acho que aquela base lá era dele também, viu Platinho, já acordou na praia hoje, bem Foi sair um pouquinho, né, Platinho, ó Tô sabendo que você foi sair um pouquinho só pra tomar um banho, bem Quando voltou, cadê a base, né, Seriguelo? Eu já tinha acordado na praia Infelizmente, essa é a vida, Platinho, né Uma hora você acorda na praia E se caso você estiver no servidor do Alpha Outra hora você acorda na praia de novo, bem E aí, logo, logo eu trago a sériezinha pra vocês que eu falei aí, tá Criar uma conta de iniciantes, tá, tropa Eu era quando tinha começado já essa semana, galera Essa, criar uma conta nova, né E fazer a série de iniciantes pra vocês aí Do começo ao fim do servidor Mas só que, eu fui até, tentei fazer isso, galera Eu já criei a conta, só que eu fui entrar O servidor tudo tinha iniciado já há muito tempo, né Tava, por exemplo, o servidor de 6 dias Tava com falta de 3 dias, sabe, pra acabar 4 dias pra acabar E o servidor de 14 dias tava acho que 12 dias já Então tava bem adiantado já, né, tropa Eu quero gravar bem do comecinho mesmo, ali Como que você começa, como que você aprende arma Onde você acha arma, essas coisas assim, tropa Até iniciantes mesmo Então logo, logo eu trago essa sériezinha pra vocês aí, tá bom Só pegar o servidor que começa logo do início Aí, galera, tava formando rua aqui pra subir leve E pegar a sala de senha também, né A senha das salas lá E também tô encontrando o vizinho aqui, bem Do lado da minha base, ó Já vai tomar ali o famoso Vou até levar esse loot pra minha base ali rapidinho E vou... Vou radar esse prate novo aqui logo, tropa Negócio, ele queria ser vizinho do Alpha, bem Pra tina, não é assim que funciona Já falei que eu não gosto de vizinho Não adianta querer insistir, bem Apesar que aqui não importa muito Aqui é só um jarvan, né Mas eu não gosto de vizinho, galera Não é que eu não gosto de vizinho Eu prefiro não ter vizinho Por quê, tropa? Porque eu quero... Eu tenho que radar todas as bases Que aparecem no repórter Perto da minha base Por quê? Porque eu gosto de deixar minha conta Farmando automático, tropa Enquanto... Uma conta... Como eu jogo solo Enquanto eu deixo uma conta Farmando automático A outra conta Eu jogo gravando vídeo pra vocês Então enquanto eu tô gravando ali, né Jogando normal À vez fazendo um hard Ao mesmo tempo tem outra conta Já farmando, né Bem, então é... É como se fosse duas pessoas Jogando, tropa Ou às vezes eu vou sair também Eu tomar um banho Ou sei lá Vou editar vídeo Alguma coisa Eu deixo a conta farmando Essa aqui mesmo Então eu nunca fico parado, né, tropa Eu sempre tô fazendo alguma coisa Diferente de quem joga um plan Joga squad, essas coisas Porque daí divide as tarefas Um fica off O outro também fica off E fica aquela coisa, né Eu fico só trocando PVP E acaba passando tempo E não faz nada É por isso que eu falo pra vocês Que quando eu jogo solo Eu consigo muito mais coisa Do que quando eu jogo Em duo, squad ou planta Você crê? Eu faço tudo sozinho E eu fico focado Em fazer alguma coisa É como eu falo pra vocês Que eu não saio pra farmar sufur Eu farmo só sufur Eu não farmo pedra, madeira Carvão, é... Ferro, essas coisas Eu farmo somente sufur Ah, agora eu tô precisando de madeira Então beleza Eu vou lá e farmo só madeira, bem Tô precisando de madeira lá Ele mil vezes Pratinho Você tá precisando de madeira Pratinho novo Tô sabendo, bem Deixa o like no vídeo, rapaz Agora dessas Serras das peças aqui Eu achei que dava pra prender A calça de ferro também É o que eu não sei, galera Agora eu tô... Comecei a prender também A roupa de ferro, né A famas Essas coisas assim É mira, famas E roupa de ferro completa É o que eu aprendo Apesar que se estarem Hoje em dia A roupa de ferro também Não adianta muita coisa Mas melhor que você... Meio antes eu fazia, né Eu ficava focado mais Em fazer sala, né E não aprendia as coisas Porque daí eu não precisava Aprender, né Porque eu fazia muita sala Então eu conseguia sempre Bastante roupa ali Só que eu não deixava roupa na base Eu não ficava... É saindo Trocar PVP Essas coisas E agora eu tô mais pra... É saindo Trocar mais PVP Essas coisas assim, né Então eu acabo usando Bastante roupa, né Você morre muitas vezes Ah, bamba Pratina E ele tá online Acabou de dar liberação aqui, ó Coitado Acabou de dar liberação Tá com tempo É o tempo que ele tem Pra dar liberação de novo É o tempo que eu tenho Pra raidar a base dele, coitado Tá bom, Pratina Vai explodir Ele tá aqui dentro Oi, Pratina Você acha que isso é bom Porque você é vizinho do alfa E rolar o dia Fingê Tome Que isso, Pratina Meu Deus Não vai ficar na brava E achando que era bom ainda Olha Eu sou vizinho do alfa Eu sou mestre Tomou aí, seu mestre O mestre da bala Tomou só bala na testa Ah, bamba Não tem nem madeira Aqui pra tampar a base Ô, meu Deus do céu E pelo jeito ali Lute também não tinha nada Só o baú mesmo Bom, pelo menos tinha O que? Quatro forjas, né? Eu acho que era isso Quatro forjas Tem que ver que ele tinha Ferro pra upar aqui, ó Pelo menos um quadradinho Ó, aqui dá pra upar Mais uma parede, ó Duas paredes É, não Dá pra upar Uma parede e uma porta É, se tivesse upado A porta de ferro Pelo menos já não teria tomado raid, né? Olha, ó Carvão, ó Meu Deus, a base de pedra O cara coloca carvão pra queimar Aí fala Ah, o PVP é mais importante Do que ter uma base, né? Agora vai lá Pega seu loot Que você fez aí Pra trocar PVP Vai lá trocar PVP Aí quando você pegar Bastante loot no seu PVP Você coloca dentro da sua base Mas que base? Pois é, Platina Que base? Foca primeiro na base, Platina Depois você sai Procar PVP Depois você sai Pra fazer qualquer outra coisa Foca na sua base primeiro Eu entro no servidor, galera Quando eu entro No servidor Quando eu vou pra fazer O meu jarvãozinho Eu já tenho ferro Pedra E madeira E combustível Pra fazer forja Fazer o meu jarvãozinho Opa pra pedra E já colocar as forjas pra queimar Oi, Platina Se tá aqui no que é bom, rapaz? Tome e morreu com a bosta Não morreu não, desgraçado Agora você morreu, rapaz Tomou, não bota Respeitava bem Valeu, bem Tamo junto É nóis Então eu chego pra fazer Meu jarvãozinho Eu já upo ele pra pedra Rapidinho E já coloco ali Umas três, quatro forjas Pra queimar Troca Coloco pra queimar Somente ferro Nem farmo Sufuro no começo do servidor Farmo somente A pedra e ferro mesmo E combustível Eu mato os animaizinhos Lá e pego a gordura E pano Pra fazer combustível E fazer forja Então eu faço ali Coloco umas quatro Forjinhas de ferro Já pra queimar E acabou Daí eu pego e saio Pra farmar o sufuro Enquanto tá queimando ferro E aí eu fico Eu farmo um pouquinho De sufuro Se tiver de dia Eu fico ali dentro De uma jarvãozinha Esperando E tranjo um quadradinho Enquanto aquele quadradinho Não tiver totalmente de ferro Eu não saio de dentro da base Eu vou fazer as missões De arco Ficar duas na mão Dentro da base Só esperando Enquanto ela não tiver de ferro Eu não saio dali de dentro Porque enquanto estiver ali dentro Se o cara chegar pra me raidar Ele sabe que tá online Então vai ser um pouco mais difícil Pode ser que ele procure Outro mais fácil Que esteja Alguém não esteja Perto da base Porque às vezes Tem que pegar a bomba Tem aquele delayzinho Que quando você coloca A bomba na parede Dá aquele delayzinho Lá das missões Que você cumpriu a missão Aquelas coisas E você fica parado Você não consegue se mexer Você não consegue mexer Em botão nenhum E aí eu vou dar o tempo Do cara dono da base Matar o cara Quando você raiva o gabinete Também você fica parado Ali O jogo te dá as peças Os negócios E aí fica aquele delayzinho Da imagemzinha do jogo Te dando as coisas ali Acho que tem um cara Aqui fazendo a sala de centro Eu tinha vindo aqui antes Ele tinha Chegou um outro cara Nas minhas costas E acabou me matando Tá aqui ainda Tá aqui Boa Pratina Você vai morrer Bem, vem aqui calabreso Tome Ih, espingar do mazarope Espingar do mazarope Você vai morrer Agora você não é bom Pratina Tome Mais uma Tome Mais uma Agora você morre Vai morrendo porque Ela começa a prender Você tá vendo Vem aqui rapaz Você tá achando que você é bom Toma, morre Vou botar Respeito alto É o urso Agora você vai invernar Vai lá Vai invernar agora Calabreso Ainda bem que ele tinha massa Eu tô com quase 3% já Ah, mira Nossa, finalmente uma mira Vou guardar a mira No lugar da hot Que pra mim é mais importante A mira, tropa Ah, falando assim Eu tô com o gatinho aqui Eu vou Vou guardar esse último gatinho Só não vou sair lá fora agora Porque com certeza Vai aparecer outro carinha aqui Ele deve até avisar Na rodada de guerra Lá Corre que o alfa tá aqui Bem, corre que o alfa Tá ali na nuclear Ih Por lá Vagabundo O guardão Ele vê o alfa Ah, coxinha Ah, coxinha Aí ele chega perto Vê que não é uma coxinha Ah, é o alfa Eu também não quero mais viver Ele vai e se mata Ele se explode Ah, eu também não quero mais viver Calma, calabresa Vem aqui Fica parado Caramba, senão eu vou errar todos os tiros Valeu, pratinha Tamo muito mais E aí foi o outro cara Já que eu matei Eu vou Colocar o último gatinho Aqui Vamos suleirar logo daqui Pra não acabar Né? Se eu não morrer Eu acabo perdendo a vida De qualquer jeito Então lascou-se Vamos embora daqui Agora dá uma mirão As coisas mais importantes Mesmo Deixa eu deixar aqui Tá, então vamos embora Vamos correr aqui Pro aeroporto já tá indo Caramba Essa Essa dor já tá muito estranha Troca Caramba Você vira Voltar no vídeo ali Troca Eu mirei na cabeça Do guardinha E a bala passou De tudo direto Como se tivesse atravessado A cabeça dele Mas que porra Literalmente Espingarda no Mazarop Calma O que que é Espingarda no Mazarop Procure no youtuber Espingarda no Mazarop Procura no google Espingarda no Mazarop Vocês vão ver o que que é É literalmente Você mira no lugar Você mira no lugar E acerta no outro Falando em Mazarop Eu Eu assisti muito Os filmes do Mazarop Nossa Era um filme muito engraçado Cara Tem uma vez Com um que eu assisti Que eu lembro Que era da Negócio da Mega Sim Que tinha um papelzinho Da Mega Sim Que tinha ganhado lá Mas é muito engraçado Aquele filme Troca É muito engraçado Mesmo O outro é um carinha Um velho Coitado Juntava dinheiro Juntou um saco Dinheiro A vida inteira Dele E aí Ele Doou Esse saco Dinheiro Pro Mazarop Eu acho Que eu vou morrer E pior que morreu Mesmo Coitado Do velho Juntou dinheiro A vida Toda Dentro De um saco Lá E acabou Morrendo E o dinheiro Ficou Para os outros Essa mira 2x Aqui É mais para quem sabe Jogar mesmo Eu odeio isso aqui Galera Ela Tinha um arrumado Uma época atrás Tinha um arrumado Nessa mira Porque ela Ficava puxando Para baixo Automático Eu não sei Se ela é Para ser assim Ou se é Algum bug Eu acho Algum bug Porque eu lembro Que tinha uma atualização Que estavam falando Que tinha arrumado Esse bug Ah Para isso Eu vi um comentário Para a Tina Ah Mas o animal Que atira Já tem Que é o dragão Aquelas coisas Mas eu vou falar Para vocês Não é essa Questão É igual Por que eu não Recame o dragão Por exemplo Eu vi O cavalo Com asas Mas eu não reclamo Do dragão Mas o dragão Também não deveria Ter no jogo Sobrevivência Mas sim A questão É que um dragão Entre aspas Não dá para dizer Que existiu um dragão Mas é uma coisa Mais certa É uma coisa Mais normal Um dragão Que atira Bola de fogo Simples assim Você já viu Isso no filme Enfim É uma coisa Normal Natural Agora um cavalo Com asas É meio complicado Por isso Que eu reclamo Do cavalo De asas O unicórnio Com o rabo Piscando Aquelas coisas Mas por exemplo O cavalo Com asas Eu reclamo O unicórnio Já não fala tanto O problema do unicórnio É só A questão do rabo Ele ficar piscando Imagina um unicórnio Com o rabo piscando E corcinho Cornão Ixi merda O gatilho saiu Socorro Liberada 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 Mas vou botar Respeitou O cara do gatilho Saiu fora Eu atirei Com o do rude Dois dedos Aqui Ainda deu uma relembrada No rude Dois dedos Então Para atinar O reclamo Não é questão Igual desse novo Pet que eu reclamei Por que eu reclamei? Porque é um pet É um cavalo Que atira Entendeu? Um cavalo Que atira Literalmente Um cavalo Que atira Diferente de um dragão Obviamente Dragão também Não existe As coisas Mas É um dragão A gente já tem Aquela noção Um dragão Enfim É um dragão Que atira Bola de fogo Simples assim Agora já viu Um cavalo atirando Tenta imaginar Um cavalo atirando Pois é O único jeito De você imaginar Isso é vendo Aqui no leste É a mesma coisa Do cavalo de leste Também Ou o cavalo de leste Ou o cavalo É dá para falar Cavalo com asa E cavalo de leste É a mesma coisa Que é o único lugar Que você vai ver Isso é aqui Né bem Tem uns caras Ali atrás de mim Ó Ó o outro Nasceu bem aqui Vai para aqui Né A nação morrendo Já bem Foi mal aí Viu Acho que ele nasceu Bem onde ele queria Coitado Eu nasço aqui direto Quando acontece Aí é ruim Porque você nasce Aqui perto Da nuclear E o jogo Fica com aquele bug Da radiação Você pode estar Em qualquer lugar Do mapa Que o bug De radiação Continua E tem duas Coisas que acontece Esse negócio Da radiação Que fica um bug Ele continua O barulho Da radiação Você está lá Dentro da sua base Longe da área De radiação Liberada 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 Você sai fora Do lugar Da radiação E o barulho Da radiação Continua Você tem que fechar O jogo E abrir de novo Não adianta Voltar para o lobby Só relogar Você tem que Literalmente Sair do jogo Entrar de novo Outra coisa Outro bug Chato que acontece É o machado de pedra Quando o jogo fecha Sozinho Volta para o lobby Sozinho Aí fica aquela mensagem Na frente Machado de pedra Ou então Quando você está Numa equipe O jogo fecha sozinho E aparece aquela mensagem Entrou na equipe Fica bem no meio da tela Que não sai Enquanto você não fechar O jogo abre de novo Galera Estava farmando Sala Estava indo para a base Acabei encontrando Esse patininho aqui Na hora que ele viu Eu com a bicicleta Calma patina Não é que eu estava Passando a bicicleta Na rua Ele pegou e deitou No chão Coitado Ficou com medo Deitou de novo De jeito aí Ele deitou no chão Com medo Se esconder Para dizer Ele estava se escondendo De mim Coitado Patinal Eu vou doar Um azar para o espetinho Porque eu ia até Triturar para pegar Mola SMG As coisas Eu não quero ser o loot Não Eu venho aqui Para te trazer loot Aí tirou o facão Beleza Deixa eu ver Vou dropar Vou dropar Essa arma Aqui para você SMG Isso aqui Vou jogar no chão Acho que ele é bem Iniciante Ele não tem muita noção De jogo Pode ficar aqui Não vai morrer Não Se quer para te ajudar Vem aqui Se quer para te ajudar Não é para te matar Não Acho que ele está pensando Que é alguma coisa Deve estar lembrando No Free Fire Que você joga as coisas No chão No Free Fire Se não me engano Tem duas granadas Uma que você joga no chão Aparece Essa área Sei lá Uma área de radiação Alguma coisa ali Que deixa o personagem Mais lento O outro É uma Outra granada Que faz a mesma coisa Só que ela Corrói o gelo Alguma coisa assim Para destruir o gelo E a outra Que é para realmente Tirar a vida do personagem Vamos embora Vambora Platinal Acelera 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 Ajuda O Platinal Está todo felizão Agora está com SMG E tudo Bom Já fiz a minha moto Aqui Vou começar a apavorar Os Platina de moto Opa Tem um cara aqui Já tem uma Desgama do tanque de guerra Ainda por cima Platina Ah ele aqui Ai calma Platina Se acalma Bem Ah de novo Liberação automática Eu desisto Essa merda De jogo Lixo Du Vai po Is Toda zięki Ai